Foi no outubro que o novo ciclo arrastou minha vida para o céu de dentro. O jogo está lançado. A caverna era habitada pelo ser da cidade, o café torrado e o incenso aceso presagiava os relâmpagos da memória vasca. A mecânica da palavra não se satisfaz. É o som do mistério entre os humanos que temperava a experiência sagrada do cosmos. A mecânica da palavra não se satisfaz. A máquina do verbo fabrica auroras e seduz crepúsculos. O som se domesticava no silêncio de um jardim suspenso, pelos dedos de um anfitrião do abismo. Malarmê que o diga, o jogo está lançado. Eras e eras se avolumavam como músicas de maestros da solidão. A mecânica da palavra não se satisfaz. Era o som que trazia o segredo da palavra. A mecânica da palavra não se satisfaz. No cemitério, os mortos dormiam o sono dos aguardados anjos da linguagem. A mecânica da palavra não se satisfaz. A linguagem da cova tinha vários centímetros de medo. Malarmê que o diga, o jogo está lançado. A mecânica da palavra não se satisfaz. Obrigado.